Vamos falar agora com o Vitor Gimenez, ele que tem desdobramentos de todo o impasse político após o afastamento do prefeito da vizinha Pirassununga, com a macro-região integrada em tempo real. Os detalhes com você, Vitor. Oi, André. Exatamente. Muitas coisas aconteceram ontem, durante o dia todo, lá na cidade de Pirassununga, após o afastamento do prefeito e de mais quatro servidores. José Carlos Mantovani foi afastado, a princípio, por 180 dias. Eles são suspeitos de desvio de dinheiro em licitações para o serviço de limpeza e coleta de lixo do município, segundo que foi apurado pelo Ministério Público. Diante deste afastamento, ontem à noite foi realizada uma sessão extraordinária na Câmara Municipal que empossou o então presidente da casa, o Cícero Justino da Silva. Ele que é conhecido como professor Cícero, como novo prefeito, dentro desse prazo aí de 180 dias. Nessa sessão, também foi aprovada uma comissão processante que vai investigar aí a conduta do prefeito que foi alvo da operação do gaeco ontem na cidade de Pirassununga. Agora, o presidente dessa comissão processante tem até cinco dias para iniciar os trabalhos. André, vale a gente ressaltar também uma informação importante? Caso esse prefeito seja caçado, não vai ser o primeiro não, viu? É o segundo já somente nessa legislatura que acontece lá em Pirassununga. Na ocasião, o então prefeito, na época, o doutor Dimas Urban, ele foi caçado por irregularidades na saúde em janeiro de 2022. Uma instabilidade política muito grande que passa a cidade de Pirassununga e quem sofre com tudo isso, na verdade, não são eles, né? E sim os munícipes que precisam de um serviço qualificado, um serviço bom da prefeitura que com todo esse caso que acontece, dificilmente algum serviço será de qualidade lá para a população de Pirassununga, viu, André? E a gente, claro, vai seguir acompanhando isso aí bem de perto, né? Até para saber os próximos passos, já que o prefeito foi afastado em meio a essa operação do GAECO, né? Obrigado, viu, Vitor?